Vamos falar sobre um assunto sério, viu? Um levantamento divulgado no início do mês pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontou que em 2021 o Brasil registrou um recorde de pessoas vivendo na extrema pobreza. Segundo a síntese do IBGE, são mais de 17,9 milhões brasileiros nessa faixa de renda. É o maior nível desde 2012, quando a pesquisa passou a ser feita. Os desafios são imensos, mas o que é preciso fazer, ou precisa ser feito, para mudar essa realidade tão lamentável? Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Frei Olavo Douto, assessor da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sociotransformadora da CNBB. Ele está conectado aqui junto comigo. Frei, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao Santo Café. Bom dia, Wilker. É uma alegria estar com você nesse programa do Santo Café. Uma saudação também a todos que nos acompanham. Frei, como a gente pode analisar um cenário como esse que eu acabei de descrever, em que a gente vê tanta pessoa vivendo na extrema pobreza em um país com tantos recursos como o nosso. Essa manchete que você traz, Wilker, ela é desafiadora, ao mesmo tempo um cenário triste, quando você vê a riqueza do nosso país. Quando você anda, e como eu tenho o privilégio, Wilker, de poder andar de norte a sul do país, do leste a oeste, e ver as potencialidades da nossa nação, a riqueza, e esse cenário que vai na contramão exatamente da pobreza. Agora, isso a gente tem que cuidar para não fazer um recorte. Claro que esse período nosso de pandemia, ele potencializou isso tudo, mas nós já vínhamos há muito tempo com esse fenômeno. De um lado, o aumento daqueles que são considerados mais ricos, com mais posses, mais bens, e de outro lado, o aumento, consequentemente, dos que estão na situação de vulnerabilidade social, na pobreza, extrema pobreza, como a pesquisa nos coloca. Isso faz a gente refletir sobre aquilo que está no meio disso, as ausências que geram essa consequência. De um lado, o fenômeno do aumento da riqueza de alguns e a pobreza de milhões. Exatamente está no meio disso a ausência, a gente pode dizer com muita tranquilidade, a ausência, sim, de políticas públicas fortes. Ou seja, políticas de empregos, se nós olharmos também na pesquisa, ela aponta algo também que nos preocupa muito. Porque com a mudança também da política de trabalho, nós vamos perceber que aumentou muito o mercado informal. muito. Por quê? Porque se você não consegue acesso ao emprego, ao emprego formal, ou emprego com carteira assinada, que te dá as garantias mínimas, você vai para a informalidade. Então, esse é um fenômeno que está no meio. E a outra questão é a ausência de outras políticas públicas. Então, uma é a geração de trabalho e renda, mas também outras políticas públicas, por exemplo, a agricultura familiar, grupos de organizados que vão gerar renda. Então, veja, economia solidária, políticas fortes, por exemplo, de educação, nós também assistimos agora todo esse fenômeno também de um certo sucateamento do nosso ensino público. Então, a saúde nem se fala também. Então, nós temos que pensar como um caminho, exatamente essa perspectiva, o meio disso. Então, como que a gente efetiva que sejam políticas de Estado, políticas públicas garantidoras dos direitos. Mas, acima de tudo, eu vejo o Wilker. É isso. Como que o Brasil vai pensar políticas de geração de renda, de trabalho? Eu entendo perfeitamente, creio que você entende, creio que quem está nos assistindo também entende, assim, que também diante da automação, enfim, das transformações de mercado de trabalho formal, não vai ter mercado de trabalho para todo mundo. Então, vamos ter que pensar também essa política do meio, como que o Estado, ele vai garantir o mínimo para a subsistência dessas famílias. Quando eu estou falando disso, eu estou falando exatamente de Bolsa Família, de ajuda para ter acesso à saúde para essas famílias, para essas pessoas que não têm acesso e não têm renda para pagar pelos serviços. Então, aqui, acho que nós temos um grande desafio. Eu vou ir pela frente, eu vejo sempre assim, não é desafio a curto prazo, são desafios a médio e longo prazo. Só para a gente contextualizar melhor para quem nos acompanha, o Banco Mundial classifica como linha de extrema pobreza as pessoas que vivem com renda diária equivalente a cerca de R$ 9,00. Então, é uma renda extremamente baixa. Quando a gente analisa esses números, a gente percebe justamente essa desigualdade social que o senhor mencionou. Como que a gente enfrenta isso? Claro, a gente precisa de um governo atuante, políticas públicas especialmente para as pessoas mais pobres, incentivo à escolaridade e tudo mais. Mas essas pessoas que estão nesse momento com essa renda tão baixa, passando por tantas dificuldades, essa pessoa às vezes nem pensa em procurar uma forma de estudar ou algo mais. Como que a gente pode intervir de alguma forma, a gente quando eu digo como sociedade ou como poder público também, para tentar enfrentar essa situação que já é desesperadora. E é tão desesperadora que a pessoa está preocupada em se alimentar hoje. Então, dificilmente, ela tem um plano a médio ou longo prazo para tentar sair dessa situação. Perfeito. Acho que se você coloca, vamos pensar muito concretamente, né, Wilker? R$ 9,00. O que você faz com R$ 9,00 por dia? Em termos de alimentação. Você não faz nada. Então, claro que nós temos que pensar, Wilker, acho que duas ações. Eu sempre gosto de falar isso, né? Nós, nesse campo da ação sócio-transformadora, a gente fala sempre de duas medidas. Uma é a medida que você ressalta agora, é aquilo que é o emergencial. Não adianta. Quem está na situação de pobreza, quem está passando fome, exige comer. Então, a primeira medida é isso, é o emergencial. Então, de um lado, eu volto a falar, de um lado, a gente precisa potencializar, quando eu digo agente, eu vou também aqui, dividir o agente. De um lado, o próprio governo, ele precisa potencializar ações imediatas de combate à fome, então, seja a distribuição de Bolsa de Família, ampliar, a cobertura, é distribuir, através dos programas, para as pessoas adquirirem. nós temos que pensar, nós, na sociedade civil, igreja, enfim, organizações, e a gente entrar nesse mesmo mote, então, como que nós também, com a nossa potencialidade, aonde que nós estamos presentes, através das nossas paróquias e dioceses, como é que a gente também entra nessa dinâmica de fazer campanhas de arrecadação de alimentos, enfim, para sanar uma necessidade imediata, que é a fome. Essa ela não espera, já dizia o Betinho. A segunda medida é aquela do olhar mais amplo, então, é isso. Então, como que nós também, enquanto sociedade civil organizada, a gente também vai manter uma vigilância, a gente vai manter uma cobrança do governo para que ele crie, isso que eu falei há pouco, as medidas necessárias para incluir essas pessoas no mercado de trabalho, que elas tenham acesso à saúde, à educação, assim por diante. Então, nós temos que ter essa clareza. De um lado, o mercado de trabalho não vai acolher todo mundo. Então, é responsabilidade do Estado a proteção social desses milhões que estão fora do mercado de trabalho. E, ao mesmo tempo, fazer todo o esforço necessário para que se crie políticas de geração de trabalho e renda. outro ponto. Veja, nós não falamos aqui e a pesquisa também não aponta, mas é algo que está vinculado diretamente a essa situação. Se de um lado a gente presencia esse cenário, Wilk, do aumento da pobreza, a piora na distribuição da renda, essa concentração, nós percebemos o quê, Wilk? Isso nós temos que questionar, isso nós precisamos dialogar com o mercado. Essa palavrinha difícil de entender o seu funcionamento. Nós precisamos dialogar. Quando digo com nós, eu estou dizendo o governo, dialogar com o mercado. Não é possível num momento em que há tanta pobreza, tanta miséria, extrema pobreza, que ao mesmo tempo se repasse para o mercado, para o sistema financeiro, trilhões de reais. Então, aqui também há uma outra dificuldade. Se de um lado você tem a famosa política de teto de gastos que limita a participação, que limita os gastos do Estado em termos de políticas sociais, do outro lado, não há uma limitação para o pagamento de juros, amortizações e dívidas para o mercado. Então, veja, é um dinheiro que ele deveria ser investido exatamente para diminuir a desigualdade social, diminuir a fome, diminuir a pobreza, criar, assim, políticas de geração de trabalho e renda, mas que ele sai desse caminho das políticas sociais e vai para o sistema financeiro para pagar e amortizar a dívida. Veja, nós precisamos também pensar e refletir sobre esse ponto. Com certeza. E, para os críticos de plantão, a gente não está fazendo aqui, não está falando aqui simplesmente de um assistencialismo ou de algo relacionado a comunismo, algo parecido. a gente está falando aqui de garantir dignidade às pessoas, garantir alimento e garantir que as pessoas não vão morrer de fome, né? Perfeito, Wilker. Aqui não existe nada de comunismo, aqui nós estamos falando nada mais, nada menos do que o evangelho. Nós não estamos falando nada mais, nada menos do que a própria ação de Jesus Cristo. Quer dizer, Jesus Cristo, ele sempre colocou como centralidade da sua missão à pessoa humana. Eu sempre gosto de falar essas duas palavrinhas, o cuidar, o curar e cuidar da vida. Então, me parece que aqui nós precisaríamos, e isso não é uma missão que compete só a igreja, essa missão do Estado também é de cuidar de cada vida. Então, de curar, vamos dizer assim, usando aqui a missão de Jesus, o Estado também, ele deveria curar as enfermidades, seja elas de saúde, mas também a enfermidade, essa chaga social da pobreza, da miséria, e cuidar da vida do cidadão, da cidadã, das famílias. Então, aqui nós não temos nada de comunismo, aqui nós estamos falando da essência do evangelho. Frei, essa desigualdade passa por diversos fatores que devem ser levados em conta, entre eles, como a gente já mencionou, está a falta de qualificação muitas vezes, eu quero dar um dado aqui para a gente conseguir dimensionar um pouco melhor. 29% dos jovens entre 18 e 24 anos não estudam nem trabalham, é uma porcentagem muito alta, então é importante a gente mudar essa realidade para tentar combater e reduzir essa desigualdade que a gente está vivendo hoje. Eu quero que o senhor fale um pouco sobre essa questão do jovem, essa dificuldade do jovem hoje conseguir um trabalho conseguir um bom trabalho. Perfeito, aqui nós temos um outro desafio, veja, quando o jovem ele vai para o mercado de trabalho, um dos primeiros critérios é isso, é experiência, não é assim? Agora a gente vai perguntar assim, como que ele está saindo, ele está saindo, seja, da universidade, mas também ele está saindo, está lá na família, está em busca do seu primeiro emprego. Ora, nós temos que pensar, sim, é importante termos a qualificação, termos a experiência. Agora, onde é que ele vai adquirir essa qualificação e a experiência? É, na prática, sim que nós temos os sistemas, né, Senai, assim por diante, que ajudam na qualificação, as universidades, né, ensinos técnicos que vão qualificar, mas nós temos outro lado também, é assim, pensando no campo educacional, nós também temos a dificuldade do ingresso também do jovem de baixa-arenda no sistema educacional, né, então, de fazer um curso de curso prático, de um curso profissionalizante, um mestrado, um doutorado, que são sempre as grandes exigências, né, que as empresas colocam. Então, também eu achei que a gente precisaria pensar um caminho alternativo, eu sempre gosto de dizer, um caminho alternativo qual é? Bom, a empresa, a colhe, né, e depois também, então, o próprio Estado, nessa, pensando assim, as políticas públicas, como que o Estado também lhe facilita para que o jovem que está ingressando no mercado de trabalho, ele tenha, assim, acolhida nas empresas, né, no mercado de trabalho, e estando no mercado de trabalho, também haja facilitação, então, junto ao sistema educacional, para que ele possa se qualificar, né, através, então, dos diferentes graus de ensino, e ao mesmo tempo, como que os nossos sistemas, eu estou citando aqui de modo especial o Senai, né, também ele atua, atua mais fortemente, de qualquer forma, o que eu penso, é, sempre é o desafio da experiência, né, então, a experiência, sempre no meu ponto de ver, né, de ver é, você vai adquirir a experiência estando no mercado de trabalho, né, então, não é antes, fora do mercado de trabalho, você tem que estar dentro, ser acolhido no mercado, para ir adquirindo a experiência, não sempre esse critério primeiro, de experiência, de experiência, quer dizer, o jovem, ele vai ter grande dificuldade de ingressar, né, então, eu vejo assim, há, há que ter esse, esse casamento, usar essa palavra, né, entre as ações, políticas públicas, é, do Estado, né, através dos nossos sistemas, né, de ensino e aprendizagem, do SENAI, mas também do sistema educacional, né, no sentido dos ensinos profissionalizantes, né, com qualidade, por isso, então, também, um investimento alto, né, e na educação básica, depois da educação universitária, eu acho que esses são os desafios da educação, que levam a incluir para o mercado de trabalho. Tá certo, Frei Olávio Dotto, assessor da Comissão Episcopal Pastoral, para a ação sociotransformadora da CNBB, muito obrigado pelo tempo aqui com a gente, por nos trazer tantas reflexões, informações importantes a respeito desse tema que é tão sério. Obrigado, até uma próxima, viu? Eu que agradeço, Wilker, e desejo um santo café aí, tá? Um grande abraço, uma boa semana para vocês. Abraço, obrigado, tchau, tchau. Tchau,